O Juventus enfrenta o Oeste em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista Série A2, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari. O Juventus enfrenta o Oeste Futebol Clube, anteriormente o Oeste de Itápoles, hoje com sede em Baruili. O clube foi fundado em 25 de janeiro de 1921, na cidade de Itápoles. O Oeste foi Campeão Brasileiro da Série C em 2012, Campeão Paulista da Série A2 em 2003, Campeão Paulista da Série A3 em 1992 e 2002, Campeão Paulista da Série B1 em 1998, Campeão Paulista da Série B2 em 1997. O Juventus vem embalado por uma vitória fora de casa. Contra o Taubaté, por 3 a 2, gols de Alemão, Goiano e Bruno Moraes. Nesta partida, a equipe Grenat mostrou-se eficiente nas bolas paradas, tendo conquistado seus gols em cobrança de falta, escanteio e pênalti. O Oeste busca a reabilitação após derrota para Ponte Preta, por 2 a 1 em Campinas. O Juventus encerrou a 9ª rodada na zona de classificação à 2ª fase, na 6ª colocação, com 13 pontos, 11 gols marcados e 8 sofridos. O Juventus, em 9 jogos, obteve 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Oeste encerrou a 9ª rodada na penúltima colocação. A 15ª colocação levou o Oeste ao rebaixamento. Até o momento, fez 7 pontos, 12 gols marcados e 13 sofridos. Em 9 jogos, obteve 1 vitória, 4 empates e 4 derrotas. O Juventus tem apresentado dificuldades em jogar em casa. Em 4 jogos, 12 pontos disputados. Conquistou somente 4, com 33% de aproveitamento. Dos 13 pontos obtidos no campeonato, 69% foram conquistados jogando fora da Javari. O nosso adversário obteve 57% dos seus pontos jogando fora de casa. Juventus e Oeste já se enfrentaram 10 vezes, com 3 vitórias grenás, 2 empates e 5 derrotas. 13 gols marcados e 16 sofridos. A primeira partida foi no dia 18 de março de 2005, pelo Campeonato Paulista Série A2, com derrota juventina por 2 a 1. A última partida entre as equipes ocorreu no dia 27 de agosto de 2022, pela Copa Paulista, com vitória grená por 2 a 0 na Javari. Gols de grafite. O Juventus foi a campo com André Dias, Isaac, Ricardo, Alisson e João Vitor, Betinho, Rafael Toledo e Guilherme Lobo. Grafite, Eduardo e Dudu. O professor Marcel Barbosa teve como suplentes Rocha, Carlinhos, Acácio, Atirson, Vinícius, Basílio, Oliveira, Matheus Lu, Gabriel, Ota, Lucas Gomes e Gustavo. O professor Ito Roque poderá contar com o retorno do volante Betinho, que cumpriu suspensão automática na última partida. Os jogadores pendurados com 2 cartões amarelos são Maiquinho, Jair, Juan e Adilson Goiano. No aspecto disciplinar, o Juventus sofreu 18 cartões amarelos e um vermelho. O Oeste sofreu 22 cartões amarelos. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.